Quer aumentar as suas vendas, mas está cansado de investir em publicidade que não traz resultados? E se tivesse uma ferramenta que entregasse para você clientes possivelmente já interessados em seus produtos e serviços? Conheça o Fórmula de Vendas, uma poderosa ferramenta de divulgação que utiliza as duas maiores redes sociais do planeta, o Facebook e o WhatsApp. Ela extrai o WhatsApp de potenciais clientes por palavras-chave ou grupos do Facebook. Ainda valida para verificar se esse número é de uma conta de WhatsApp válida. E você ainda tem a opção de selecionar esses potenciais clientes por sexo masculino ou feminino e cidades, deixando sua campanha ainda mais assertiva. Feito o processo de busca de clientes, agora é hora de mostrar o seu produto para esses clientes. Criamos um robô onde você vai automatizar todo o processo de envio de mensagens. A ferramenta envia automaticamente em intervalos de tempos como se estivesse sendo enviado por uma pessoa. No final você terá 100% de aberturas, pois o sistema terá enviado apenas para quem tem WhatsApp válido. E acredite, quase todo mundo no planeta utiliza essa ferramenta de comunicação. E aí, bora começar as suas divulgações? Veja agora uma oferta especial que preparamos para você em www.formuladevendas.com.br Música 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 Legenda Adriana Zanotto